E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe pra vocês meus favoritos do mês de setembro. Espero que gostem do vídeo, já deixa muito like aqui embaixo, se inscreve se não for inscrito ainda, ativa o sininho e vem comigo. E eu vou começar trazendo o único contratipo masculino aqui da minha lista, porém, gente, ele é muito compartilhável e eu tô trazendo ele como uma ótima, excelente, maravilhosa opção pro verão, esse calor que tá escaldante. Hoje mesmo, agora, assim, ó, tô morrendo aqui. É o Caribbean da Nuanciello, contratipo do Virgin Island Water da Creed. E é esse perfume com uma nota de limão muito presente, de coco, de rum. É um drink mesmo pra gente, né? Essa sensação refrescante de tá tomando aquela bebida refrescante na frente da praia. E ele tem um ótimo desempenho também, então cai bem em todas as situações. É um perfume pro dia a dia, pro escritório, pro trabalho, pra se sentir bem nesse calor infernal. E tá aí o Caribbean. E eu sigo agora trazendo pra vocês um perfume que, gente, já devia ter falado antes aqui no canal. É o Chance, né? Vamos falar assim, da Parfum. Contratipo do Chance de Chanel, EDT. Então ele é um perfume um pouco mais leve, né? Ele é um pouco mais fresco. Ele tem essa pegada cítrica, essa pegada de boazinha dele, mas o que tem de diferencial é todo esse lado sofisticado do perfume. Esse lado mais adocicado, com floral e a base de patchouli. É muito gostoso de sentir. E agora eu usei ele pra caramba, porque eu vou ser sincera, eu não tinha descoberto ele na minha coleção aqui ainda. E desde que eu descobri, eu não parei de usar. Tive que trazer pra vocês nesse mês. Ai, ele é muito bom. De performance é moderada, porém, no meu corpo, que eu já ensinei vocês, assistam meu vídeo de como fixar mais. É só você passar no pente, passa no sutiã, passa assim, ó, nos lugares onde tem sangue, né? Onde o sangue corre mais. Parece que o La Bárbara dá 50 borrifados. Exatamente, é isso. Isso aí, meu querido, o perfume não vai sair de você e eu estou sendo muito elogiada com esse perfume aqui. E eu vou seguir agora com um perfume também extremamente chique e muito versátil ao mesmo tempo. É o Idolized, da In The Box, contra tipo do Idoli de Lancome. Que ele é um floral frutado, gente, mas ele tem uma rosa muito presente, muito forte na vida do perfume inteira. Mas essa rosa, ela é mais combinada com o lado frutado, essa pera. Deixa a rosa de uma forma mais leve, mais sofisticada, sabe? E ainda combinado com essa base almiscarada, gente, é o perfume perfeito pra qualquer situação. Pode vir na minha, tá? Vocês conseguem usar no serviço, na faculdade, conseguem usar no dia a dia. Ele é um perfume um pouco mais forte, ele tem uma potência, uma projeção e fixação imensa, tá? Mas ele cabe em qualquer situação, vai ali analisando o clima, né? O ambiente, mas ele cabe. Ele cabe em reunião de negócios seríssimos mesmo, em festa, em balada, em encontro romântico. Mano, isso aqui agrada todo mundo. E agora eu vou falar de um perfume romântico, de um perfume extremamente sexy, sensual, rei dos elogios. É o Zats, da Tera Cosméticos. Esse aqui é criação deles, tá? Da empresa Tera. E eu amo as três criações deles. E hoje eu trouxe essa aqui porque foi a que eu mais usei no mês de setembro. E fui extremamente elogiada porque esse perfume faz sucesso. Ninguém reconhece o cheiro dele. As pessoas ficam assim, meu Deus, mas que cheiro adocicado, feminino, delicioso, sexy, quente. E que cheiro é esse? Porque eu nunca senti antes. Então, tenham na coleção porque vocês vão causar isso nas pessoas, vão ser extremamente elogiados, tá? E o que tem nele, gente? Ele tem esse cassis e o sândalo, que é um amadeirado mais cremoso. Ele também tem essa base com caramelo e avelã. Então, pensa num perfume que dá água na boca. Esse é uma bomba! Meu pai fazia tempo que ele não participava dos vídeos, né, gente? Então, com saudade, comenta aí embaixo. Eu fico aí, eu entrometendo. É muito bom esse perfume. Maravilhoso esse perfume. E por último, não podia faltar, não falei aqui no canal ainda, preciso fazer resenha. Mas, finalmente, um Sovage da Dior que eu goste. Esse aqui é o Elixir lançamento. Gente, não tem nada parecido com o outro. Não tem aquele sabão em pó, né? Não tinha, hein? Mas o Sovage, pra mim, é um cheiro muito fresco. É um cheiro muito... Hum, entendeu? Assim, sei que é reconhecido. Reconheço o valor do perfume, mas no meu gosto não entra. Já o Elixir é um perfume bruto, com certeza o mais másculo da linha, com uma pegada muito amadeirada de patchouli e sândalo, né? E essa lavanda muito masculina também. E um lado especiado que dá uma certa picância pra fragrância. Ele é muito diferente do Sovage que a gente já conhece. Se você gosta dele, talvez seu estilo não seja o Elixir. Porém, gente, é difícil não agradar. É difícil não se... Não ficar, assim, apreciado mesmo pela qualidade desse perfume, pela viagem olfativa. É esse lado bem amão, bem amadeirado e bruto, sistemático, como meu pai fala. E mais um bônus aí pra vocês é que, de performance, esse neném aqui não vai sair da sua pele. Ele é uma bomba mesmo. Ele exala, que é uma loucura, tá? O único defeito é que só tem de 60ml, mas tá disponível na Giro Ofertas com cupom de desconto também. Vou deixar todos os links de todos os perfumes aqui na descrição. Deixa o like, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam se não estiverem inscritos ainda. Ativem o sininho. Minha voz tá falhando, tá? Eu tô meio fanha. Por isso que eu tô... Tô com uma dificuldade de respirar aqui, gente. Me desculpem por isso. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme. Até a próxima.